São Paulo tem muitas nuvens pela manhã que se dissipam no período da tarde. À noite a previsão é de céu claro. Umidade entre 90 e 30%. Temperatura variando entre a mínima com 13 e máxima de 24 graus. Índice ultravioleta moderado. No Rio de Janeiro, sexta-feira de céu claro da manhã até a noite. Sem chuva. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. Salvador tem manhã com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A tarde segue encoberta e noite com muitas nuvens. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. A previsão para Brasília é de poucas nuvens pela manhã e tarde. E noite de céu claro. Não chove. Mínima de 14 graus e máxima de 26.